Espera, para esse vídeo ficar melhor de entender, eu preciso desses aparelhos. Eu preciso do... Eita de acho, espera aí ainda. Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi Note 10. Pronto. Eu preciso disso aqui para explicar melhor e responder uma pergunta que eu recebo demais, que é se o Redmi Note 7 ou o Redmi Note 8 ainda vale a pena. Espera, 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 vocês viram que minha cabeça está no mundo da lua, né? Vocês viram que eu troquei a caixa do Redmi Note 9 para o Redmi 9? Mas faz o seguinte, desconsidera a caixa do Redmi 9, tá? Eu estou falando o tempo todo no vídeo desse aqui, ó, Redmi Note 9. Esquece o Redmi 9 e foca nesse aqui, tá bom? Eu estou doido, gente, eu inverti as caixas, pelo amor de Deus. Eita, Rezel! Se tem uma coisa muito importante na hora que a gente decide comprar um novo smartphone, é o preço, óbvio, né? É o preço fala mais alto, digamos assim. E vamos ver como é que está a questão dos preços enquanto eu gravo esse vídeo, né? Porque sim, se gera essa dúvida na cabeça da galera, é porque existe uma semelhança de preço, muito provavelmente? Vamos descobrir, vamos aqui. Vamos olhar aqui no site da Amazon Brasil, porque sim, é o melhor lugar para se comprar Xiaomi, para quem não quer importar, né? Temos aqui, por exemplo, um Redmi Note 7 de 4GB de RAM e 64 de armazenamento interno por R$ 1.289. Temos aqui, não tem preço, esse aqui... Ele é um aparelho que já está bem escasso, tá, gente? Está até difícil de encontrar ele. Vem outros modelos, mas quase que não vem, né? Vem o 8, vem o... Temos um 7 aqui também, ó, mas nem aparece preço, porque realmente está muito difícil de encontrar. Mas mesmo com essa dificuldade, ainda tem gente que pesquisa para comprar e encontra. Sempre vai ter um vendedor ou outro vendendo esse aparelho, né? E como vocês viram, na casa, dos R$ 1.200, R$ 1.300. E o Redmi Note 8, quanto deve estar custando? Vamos puxar também, Redmi Note 8. R$ 1.349, a versão de 64GB. Temos outro aqui de R$ 1.349, é nessa faixa de R$ 1.000, ó, opa, temos aqui um pouco mais caro, R$ 1.400. Então, sim, ele está um pouquinho mais caro do que o 7GB. Mas calma lá, calma lá que o negócio vai ficar melhor. Vamos aqui. Vamos para o Redmi Note 9. Eita, Redmi Note 9, versão de 128, por R$ 1.347, eita, pega, tá bom demais, homem. Olha outro aqui, mais barato ainda. A versão de 64, 119, pô, é doida, mô. Até agora, Rezael, não tem boquinha não, macho. Redmi Note 9 na cupila, é a melhor opção, baratinho. 128 é mais barato que os outros, 64. 64, calma, calma que eu vou explicar um negócio importante. Mas antes, vamos agora para o Redmi Note 10. Redmi Note 10, inclusive com o selinho aqui de mais vendidos, quer dizer que ele está vendendo bastante nesse momento, tá? Versão de 64, R$ 1.399, versão de 128, R$ 1.528, R$ 1.529, nessa faixa de preço. Ei, Rezael, olha, não precisa expressar aí. Já sei, mas já sei. Redmi Note 9 é a melhor opção? Melhor, já estou decidido, calma. Calma, gente, por quê? Eu preciso explicar isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque, de fato, eu recebo muito esses comentários. Ah, 7, 7 ainda vale, 8 ainda vale, 9 ainda vale, que depois que lançou o 10... Gente, o que a gente tem que ter em mente? O que mudou, o que mudou entre esses aparelhos aqui? Do 7 para o 8, mudou quase nada. Basicamente, o 8 ganhou uma câmera grande-angular. Vocês que acompanham o canal aqui, vocês sabem o que é uma câmera grande-angular. Eu sempre explico. É aquela câmera mais aberta, aquela que enxerga muito mais. Inclusive, gente, você que não acompanha muito o canal, que não é inscrito, já taque no dedo aí, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos. Todo mundo clica no gostei e lembrem-se, lembrem-se, tá? Importantíssimo agora. Eu vou deixar links aqui na descrição para você comprar a melhor opção dentre esses quatro aqui, na minha opinião. E como eu testo muitos smartphones, eu acho que eu consigo, sim, afirmar para vocês, dentre esses quatro, qual a melhor opção com exatidão, tá? Mas calma, vamos entender, vamos entender. Do 7 para o 8, basicamente uma câmera. Bateria é a mesma coisa, 4.000 mAh nos dois. São dois smartphones bons, para aquela época, sensacional, gente, sensacional. E aí, Gisele, e o 9? O 9 mudou muito? O 9 normal, lembre-se, tem o 9S. O 9S é outra categoria, tá, gente? É outra categoria, não entra aqui o 9S, já está um pouco acima. Nós estamos falando da linha normal. Então, o 9, Gisele, mudou muita coisa? Mudou. Esse aqui mudou. Ah, o 8 para o 7, ele mudou o processador? Mudou, mas foi coisa insignificante. O processador mudou, coisa mínima. Não dá nem para perceber muito a diferença de um para o outro. Agora, já no 9, aí sim tivemos uma mudança. Por quê? Porque a gente saiu aqui de processadores da Qualcomm. No 7, Snapdragon 660. No 8, Snapdragon 665, que como eu falei para vocês, não muda quase nada. O poder de fogo de processamento é basicamente a mesma coisa. Só que já no 9, a Xiaomi resolveu mudar. Resolveu colocar o MediaTek Helio G85. Que se você olha no papel, eita, rapaz, tu é doido. Uma bala, uma bala comparada a esses dois aqui. É legal demais. Por quê? Porque o processador, ele é muito mais rápido, né? Ele é mais moderno, mas tem mais gás e tal, o poder de processamento. Só que não foi muito o que aconteceu, gente. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Porque não todos, tá? Eu não estou falando que foram todos os Redmi Note 9 que aconteceu isso. Mas muitos e muitos Redmi Note 9 tiveram uma lentidão excessiva. Não era para ter. Pelas configurações dele, que ele sim, se você olha no papel, como eu estou dizendo, ele evoluiu. Foi uma evolução em relação a esses aqui. Ele tem uma bateria muito mais potente. Saiu de 4000 aqui para 5020. E tem esse novo processador. Que era para ter um poder de fogo de processamento maior. Bem maior. Era para ser um aparelho mais rápido. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Infelizmente, não foi isso. A Xiaomi, eu acho que errou, pecou aí. Não sei o que foi que aconteceu. Não conseguiu alinhar o sistema operacional com as configurações. E ele não se tornou um aparelho muito rápido. É tanto que tem várias e várias unidades. Não são todas, tá? Não são todas. Mas tem várias unidades desse aparelho com uma lentidão excessiva. Para você fazer algumas tarefas, ele dá umas engargueladas, cara. Isso me deixou muito, mas muito triste. Porque ele tinha um potencial legal. Ele tinha. Mas é o que aconteceu. A Xiaomi lança o Redmi Note 10. E aí, Gisele? Mesma coisa, não foi? Já estou vendo. Cagou foi tudo. Não. Não, 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 não. A Xiaomi percebeu que ela acertou nesses dois. Esses dois foram um acerto muito legal, tá, gente? Só que eles são aparelhos já mais antigos. Provavelmente eles não vão receber mais muita atualização. Já está parando por aqui. Esses aqui, eles já têm um potencial de sobrevida um pouco maior. De mais tempo recebendo atualizações, otimizações e tudo isso. Eu vou encostar um pouquinho aqui, porque eu confesso para vocês que eu esperava mais desse aparelho, tá? Eu esperava um pouco mais. Então eu já afastei um pouquinho aqui, para mostrar que ele não é mais, não é uma opção muito interessante, depois que chegou esse sem vergonha aqui. O tal do Redmi Note 10. Que inclusive tem vídeo dele no canal também. Tem dos outros também, mas tem desse aqui, para você tirar algumas outras dúvidas, tá? Olha a qualidade de imagem, todos esses detalhes. Tem vídeo aqui. Esse aparelho, ele foi uma evolução muito, mas muito significativa em relação a esses outros aqui. Ele tem uma bateria grande, basicamente a mesma desse, de 5.000 mAh. Ele tem uma tela agora, todos são Full HD. E tamanho, a diferença é mínima dos tamanhos das telas. Mas agora, ele tem uma tela AMOLED. Finalmente, finalmente a Xiaomi colocou uma tela AMOLED na linha Redmi Note. E agora nós temos uma tela muito brilhosa, com cores vivas. É uma tela lindíssima de se ver. Se eu botar eles todos lado a lado aqui, vocês conseguem ter uma noção do qual... Na verdade, pela câmera não conseguem perceber muito. Mas a olho nu, a diferença é absurda. Do nível de brilho e da qualidade de imagem, das cores. Tudo é mais vivo aqui. Então o Redmi Note 10, com a queda de preço que ele teve, como vocês puderam ver, quase chegando ao nível desses outros dois, não tem para ninguém, cara. Mas aí você pode dizer, Jaziel, mas esse aqui, o Redmi Note 9, cara, a versão de 64, é muito mais barato. Sei lá, mano, tem que ver se está a R$200 mais barato. Eu sei. Mas devido a essa limitação, essa... Isso que eu expliquei para vocês, que ele não casou, cara. O hardware, as configurações, não casou com o software e deixou bastante a desejar em vários aspectos. Não tem para ninguém. Se você estiver pensando em comprar qualquer um desses quatro, não tenha dúvida que a opção para você é essa aqui. É esse aqui, na verdade, o Redmi Note 10. Aí você deve dizer, mas eu pego qual, Jaziel? Mostra aí para mim. Enquanto eu gravo o vídeo, gente, olha só. Não dá para eu dizer, ah, pega a versão de 128, que está R$1.528,00, está R$1.529,00 e tal. Eu não recomendo a versão de 128, por quê? Porque por esse preço aqui, hoje, eu não sei quando você está assistindo o vídeo. Pode ser que você esteja assistindo daqui um mês, dois meses, três meses, não sei. E o preço seja outro, seja totalmente diferente. Para baixo, para cima, não sei. As coisas são doidas, o dólar é doido, ele muda direto. E esses preços, ele se baseia muito pelo dólar, tá? Mas olha só, a versão de 64, eu acho legal, sabe? Pela tela AMOLED e tal, pelo processador, que também foi... Ah, me esqueci de falar, ele teve uma evolução significativa no processador e na velocidade de carregamento. Ele tem carga rápida, de até 33 watts de potência, contra 10 ou 15 nesses dois e 18 nesse nove aqui. Então, nós temos mais, é quase basicamente o dobro nesse aqui. Então, ele tem uma carga muito mais rápida. Mas como eu ia falando, a versão de 64 está começando a ficar muito interessante por esse preço, tá? Dentro dos R$ 1.300, mas vendido, está vendendo para caramba esse aparelho por esse preço aqui. Já a versão de 128, por R$ 1.500, R$ 1.500 e pouco, eu não sei se é uma opção interessante. Quando ele baixar um pouco mais, eu acredito que vai ser. Mas, por esse preço, eu pegaria o Redmi Note 9S. Sendo bem sincero com vocês. Aí você deve dizer, ah, Geseu, mas é a versão de 64. Olha, presta bem atenção. Nem sempre o armazenamento interno é a coisa mais importante do mundo, tá? Porque você, hoje em dia, tem o Google Drive, você pode subir suas fotos, seus vídeos para nuvem e apagar da memória interna e liberar bastante espaço. Ou você pode botar um cartão de memória. E aí, você vai ganhar em vários e vários aspectos. Eu fiz o comparativo entre o 10 e o 9S e o 9S ganhou em muita coisa. Então, eu, eu, Geseu Taveira, prefiro comprar um 9S de R$ 4.64 por R$ 1.530, de que um 10, de que um Redmi Note 10 por R$ 1.500 e pouco também de 128. Até porque, se você puxa a versão de 128 do 9S, olha o preço, ó. Não, aí já pipoca lá pra cima, não sei se é uma opção muito interessante, tendo em vista que aí a gente já tem, por exemplo, pra quem quer gastar mais. Olha só, nós já temos o Pouco X3 NFC, cara. O Pouco X3 NFC a gente já pega mais barato do que ele. Tudo bem, é a versão de 64, mas é aquela mesma coisa que eu expliquei pra vocês. É bom vocês assistirem os vídeos e sempre se atentarem a esses detalhes, gente. Porque nem sempre o armazenamento interno justifica a diferença de preço, que é loucura, mano. Sei lá, de 128 para 64, aumentar R$ 200, R$ 300, não, velho, não. R$ 200 conta é muita coisa por causa de 64GB. Essa é a minha visão, você pode ter uma visão totalmente diferente, inclusive se você tiver, justifique aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas é basicamente isso, gente. Pra quem quer realmente comprar um aparelho abaixo dos R$ 1.500, Redmi Note 10 é sim o aparelho da Xiaomi do momento. Redmi Note 9S na faixa dos R$ 1.500, Pouco X3 NFC na casa dos R$ 1.700. Essa é a minha opinião. Então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu tentei passar pra vocês, a explicação que eu tentei passar pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Coloca aí nos comentários qual dos quatro você teve, tem ou tá pensando em ter. Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!